Brasil Minérios, valorizando o viveirista. A Brasil Minérios, com 30 anos de bom trabalho e maior fornecedora de vermiculita expandida para o setor agrícola, traz aos produtores de mudas o Trimix, mix elaborado com matérias-primas aprovadas pelo mercado, que apresenta excelentes resultados em diversas culturas. O Trimix é composto por vermiculita expandida, casca de arroz carbonizado e fibra de coco, em granulometria e proporções otimizadas para o uso em viveiros. A vermiculita expandida apresenta elevada CTC, capacidade de troca de cátions, absorve grande quantidade de água, até três vezes o próprio peso. Não contém sais solúveis, é estéreo, pois é processada a 900 graus centígrados. É um produto tradicional, com largo uso na agricultura. A casca de arroz carbonizada, além de conter silício, hoje considerado um microelemento, é responsável pela drenagem do conjunto. Carbonizada não contém elementos vivos que possam interferir no desenvolvimento de mudas. China e Japão utilizam a casca de arroz há mais de 5 mil anos. A fibra de coco é elemento estruturante, além de apresentar elevada capacidade de retenção de água. O Trimix é estável porque não contém material compostado ou em processo de compostagem. Você não terá a desagradável sensação de que o produto está fermentando, o que causa o apodrecimento das mudas. Seus ingredientes são os produtos pouco reativos em termos que possa prejudicar o desenvolvimento da planta. O Trimix é homogêneo. Uma vez estabelecido o manejo, o mesmo será reproduzível em vários e vários ciclos de produção, permitindo ao viverista padronizar as principais etapas do processo produtivo, como a irrigação e a fertirrigação. Pronto uso elimina a preparação da mistura. Fácil de trabalhar, basta você abrir o saco e utilizar. Simplifica a produção. A mão de obra poderá ser direcionada para o foco do seu negócio. Produzir mudas, evitando assim desvios para outras atividades. Não se observou o desenvolvimento de fungos e bactérias, minimizando e dispensando em alguns casos o uso de produtos tóxicos, com significativa redução de custos. Basta abrir o saco e começar a trabalhar, o Trimix está pronto para o uso. Uma vez abastecido o equipamento de enchimento, preencha a bandeja no ritmo normal do seu equipamento. Se você não dispuser de equipamento, preencha manualmente. Não há diferença com o seu procedimento atual. Preenchidas, umideça bem as bandejas para que o Trimix ganhe capacidade de campo. Esta é uma etapa importante, pois o Trimix incha, cresce na célula ocupando todos os espaços, evitando assim a formação de canais. Isto aumentará o tempo de residência da água na célula e a perda de nutrientes ou adubos. Prossiga com a preparação para a colocação das sementes. Coloque as sementes na quantidade recomendada. Empilhe as bandejas e siga o seu procedimento usual. Leve e solto facilita o trabalho, não exigindo muita força física. Uma bandeja com Trimix de 200 células, úmida, pesa aproximadamente 2,8 kg, enquanto o substrato convencional, 4 kg na mesma condição. O Trimix apresenta elevado rendimento, melhorando a produtividade, otimizando a mão de obra. Consegue-se 34 bandejas com 200 células com um saco de produto. Mantém a umidade ideal, evitando encharcamento. Uma vez na estufa, avalie a germinação, que é um dos destaques do Trimix. Na maioria das culturas, o índice é superior a 90%. Em folhosas, valores de 95% a 99% são comuns. Esta bandeja, por exemplo, apresentou um índice de germinação de 97%. Convidamos você a fazer uma avaliação do custo da semente e você verificará que o ganho do Trimix neste aspecto representará para você, viveirista, resultados financeiros bastante satisfatórios. O desenvolvimento da muda se efetuar da irrigação e adubação corretas será plenamente satisfatório. Para uma correta ter de irrigação, consulte seu técnico ou fornecedor. As imagens apresentam mudas com 6 dias de plantio. A estrutura física do Trimix favorece o bom enraizamento, resultando em elevado percentual de mudas aptas para o plantio. Ótima relação à água. Observe as raízes deste torrão de alface aos 13 dias. Brancas, sadias e bem desenvolvidas. Agora, as raízes aos 23 dias. O Trimix forma torrões consistentes, evitando perdas na produção, transporte e plantio. Ao final do ciclo com o Trimix, você alcançará mudas com qualidade apresentada nestas imagens. Observe que não existe a formação de lodos ou fungos nas bandejas. Trimix é um produto muito sadio. O silício presente na mistura inibe o desenvolvimento de organismos prejudiciais. Observe também as raízes e os torrões. Compare a parte aérea e a parte radicular. Diz-se que o que faz a muda é o olho do dono e o dia a dia no viveiro. E para valorizar o viveirista, o seu trabalho e dedicação, ponte com o Trimix. Brasil Minérios. Valorizando o viveirista. Brasil Minérios. Valorizando o . Brasil Minérios. Valorizando o o stato de raith. Brasil Minérios. Valorizando o viajeiro. Obrigado.